E agora, tá tudo certo já? São amigos? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo resolvido já. A gente tava conversando lá dentro sobre isso também. Mas ali, faz parte, né? A gente sabe a grandeza do Atlético, ele sabe o tamanho do Cruzeiro. Então, naquele momento dentro de campo, cada um queria defender o seu clube da melhor maneira possível. E quando tinha clássico, não tinha amizade. Era pancadaria, era o respeito em cima de tudo. Mas, eu acho que no ano passado eu fui melhor. Será? Você ganhou o Mineiro, ganhou a Copa do Brasil. Nos clássicos eu fui melhor. Em título eu fui mais.